Estragaram a música? Não, não, não estragaram não. Estragaram. Isso que é música boa. Você consegue ver meu design? Eu consigo ver o Lava Rápido, morto. O cara é maligno. Maligno? Já basta os quotes. Que porra foi essa? Meu carro. Que porra foi? O que o Maléble tentou fazer agora? Maléfico? Maléble? Caleb? Pega! Meu Deus! Cala! Aí! Peguei! Meu Deus, mano! Não pegava! Eu tava um tetraétro de distância e não pegava! É tetra? Tetraétro! Ah não, é o Exa, né? Não é o Tetra, não. O Exa vem. Que nojo! Sai! Double kill! Não! Não foi! Double kill! Você sabe contar? Eu sei! Você sabe contar? Sai, seu irmão! Isso! Vadia! Oitário! Aí, você até errou! Nem sabe entrar no beco! Eu acertei! Sai daqui! Olha pra trás! Olha pra trás! Porque vai saber que eu acertei! Sai! Aí, rodou! Olha o vassoura! Tem uma gorda na minha frente! Vassoura! Sai, gorda! Olha você, ô vassoura! É, toma! Belli balinha! Belli balinha! Quer me dar outro? Não! Toma! Belli balinha! Ó, 23, 32! Eu defio por... AAAAAAAA! ...